Janela do Céu Ter o nosso coração para buscá-lo Para estar em comunhão com ele Para ter aquela firme decisão De seguir a Cristo Porque quer Jesus Porque entendeu realmente o plano de Deus Porque entendeu o reino E quer realmente viver essa verdade Tudo aquilo que o Senhor tem Para cada um de nós E que essa seja a minha experiência A tua experiência Para que cada dia mais A gente venha entregar o nosso coração Verdadeiramente a Cristo Assim como ele espera de cada um de nós Então a irmã Estéria Ela veio à cachoeira Por um motivo especial E é isso que nós queremos saber Como foi que Deus Trouxe essa novidade Para a tua vida Como foi que Deus falou contigo E as coisas que Deus Trabalhou no teu coração Já que você Abriu Para que Deus pudesse Trazer uma direção Para a tua vida Mas eu vou deixar você falar Amém Na verdade Eu já pensava em vir A cachoeira Não com o propósito Que eu vi Porque eu já pensava Que vai ter encontro Vai ter encontro geral E eu estava doida para vir Toda animada Inclusive o ano passado Eu queria Mas não deu certo Mas tudo na hora No tempo do Senhor E aí Aí não teve Não teve como ter um encontro geral Eu fiquei Ah que pena Nem vou lá em cachoeira Nem vou lá Ver os irmãos Com esses irmãos Mas daí Minha mãe Ela sempre orava por mim Para me casar Com alguém que fosse do Sul O irmãozinho do Sul Aí eu ficava assim Amém Eu orava também Mas eu orei bem pouco Porque nunca tive essa ansiedade Para casar Todo mundo sabe Eu sempre falava Eu não quero casar agora Não Não precisa Agora Deus me livre É cruz A gente quer fugir da cruz Pois então Mas Deus Ele preparou todas as coisas E Assim tem Cinco meses Eu conheci o Bernardo Nas redes sociais A gente já se seguia Mas aí Ele falou comigo E tal E foi muito de Deus Assim Porque Deus mostrou Que era ele Mostrou para nós Na palavra Assim E Na verdade A gente levou aquele choque Primeiro ele Mas todos nós Mas eu fiquei muito feliz Com aquilo E Deus falou assim Vai ser rápido E Deus já tinha falado Assim para mim Que Eu tinha sentido Na verdade Um chamado De missão Eu já tinha sentido Mas era algo Bem subjetivo E as vezes Alguém falava Assim ao meu redor Aí eu falava Será? Será? Aí me apareceu ele E ele falou Que era Missionário Aí eu fiquei Pronto Agora foi Agora deve ser Mesmo do Senhor Então Deus falou Vai ser rápido Então cinco meses Um mês depois A gente estava namorando E cinco meses Eu já estou aqui Em cachoeira Então foi tudo Por Deus Planejado Graças a Deus Então ele vai me arranjar Um arranjo novo Para me quebrar De outra maneira Glória Veio aqui espiar terra Sim Muito bom Conhecer os irmãos Conhecer a família nova Que agora eu já participo E a família da fé A gente já participava Antes de se conhecer Nós já somos Da família de Deus Glória a Deus E o que foi que Deus Com certeza você vindo Para cá Para a Cachoeira do Sul É a primeira vez Então Que você veio O que você sentiu Assim Da parte de Deus Enfim As ministrações Você com certeza Acompanhava lá Mas de poder Ver alguma coisa A respeito dos grupos Familiares Da obra Com certeza Tu deve ter participado Te levaram Em vários lugares E o que você sentiu Esse período Que você ficou aqui Além do frio Ah mas o frio Deu para suportar Graças a Deus 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 Eu fui tanta oração Que Jesus me aqueceu Deve ser isso Nem gripe Glória a Deus E assim A família da fé Que é em Cachoeira É em todo lugar Eu me sinto família aqui Eu me sinto família em Jacobina E onde Jesus me colocar De ver meus irmãos Família Né Então é muito bom Estar com os irmãos E é isso que a gente sente Todos somos um corpo Todos necessitamos de mudança Todos aqui estamos Para ser transformados Né Então A gente cabe a nós Perseverar Fazer a nossa parte Aqui no corpo E é muito bom estar aqui Queria estar assim Não no momento de pandemia Mas amém Glória a Deus Deus proporcionou Dessa forma Dessa maneira E eu agradeço a Ele Por isso Toda experiência Bem-vinda E onde Ele quiser me levar Eu já disse a Ele Que assim seja Porque eu realmente vejo Que Deus fez isso em mim Sem que eu percebesse Que eu realmente não percebi Eu acho que só vim perceber Depois Um desprendimento Da minha terra Da minha família Não que eu não ame eles Claro que eu amo eles Mas se Deus não quiser me levar Para onde Ele quiser Amém Eu não estou Preocupada Em me distanciar Daqueles Que eu já tenho convívio Entendeu Eu já falei até Para minha mãe Isso Glória a Deus Ela é bem Afegada ali Mas amém Deus vai trabalhar assim E vai quebrar Todo mundo E a gente é família Eterna Então eu estou aqui Outro irmão daqui a pouco Está aqui A gente não tem que se apegar As pessoas A gente tem que se apegar A Cristo Não é? Então É muito bom estar com os irmãos Porque são minha família E eu me sinto bem Com os meus irmãos Da fé Sem os meus irmãos da fé Eu me sinto uma ilha triste Mas quando eu estou com os meus irmãos É esse o povo Que eu vou morar Eternamente O que nós temos em comum É aquele louvor O nosso irmão Jesus E é isso que nos une Por mais que a gente hoje Ainda esteja cheio de defeitos Que é como a igreja está hoje Cheia de defeitos Nós temos algo em comum Que é Cristo E nós vamos ser parecidos com Ele Se a gente só pensar Nos defeitos dos irmãos A gente vai entrar em divisão A gente tem que pensar no Cristo Porque tem que estar em cada um Sim Se a gente for pensar no defeito Não vai para lugar nenhum E não vai conviver com ninguém Defeito todo mundo tem Se a gente for parar em defeito Ah, falando ali é defeito Falando ali também tem Todo mundo tem E eu também Eu não posso julgar Né? E Deus quer nos fazer Aprender a viver Com essa família Aqui Porque nós vamos viver Com ela eternamente E com essa natureza Que a gente carrega Para Caminosa A gente não vai entrar lá Se a gente entrasse lá No reino Com essa natureza A gente ia causar Um desastre lá Ia sair fazendo divisão Embarrar com todo mundo No céu E Deus não vai deixar isso Né? Então ele já está treinando A gente aqui Para a gente poder Viver lá eternamente Unidos E Esther O que te faz manter Tua fé Por exemplo Você é bem jovem Já teve uma experiência Que Deus te trouxe De volta A comunhão Com o Senhor E o que você faz Para ter essa Manutenção da fé Inclusive Até nos tempos Agora de pandemia Tem muitos irmãos Que ficaram enfraquecidos Devido a não ter Os cultos presenciais Né? Aquela comunhão Que a gente estava Tão acostumado Que era tão gostoso Até o encontro Né? Na Bahia Todo mundo gostava Do Sul Aqui Todo mundo gosta Dos encontros Da Bahia Né? Então Como isso trabalhou Dentro do teu coração E fez você Você ficou Mais apegada a Cristo Ou teve alguns momentos Que aquilo Te enfraqueceu? Não A pandemia Não Não Me enfraqueceu Eu acho que todo mundo Sentiu o impacto Né? Porque a gente Sente a falta De estar com os irmãos Não tem comparação A gente está todo mundo unido E a gente fazer um grupo Lá virtual Não sei o que Lá longe A gente aqui lá É diferente Mas isso não é o motivo Para a gente se desanimar Jamais O que vai fazer Com que eu tenha Manutenção Da palavra É eu permanecer Na palavra É eu estar Orando também Buscando ao Senhor Em casa Estou jejuando Né? Porque o Senhor Ele quer Uma comunhão De cada um de nós E eu não vou ter Essa comunhão com Deus Se eu só vir aos cultos E o Senhor Já tinha falado Para todos Que Ele ia quebrar Esse sistema De clérigos E legos Sempre na igreja Sempre Quem está Na autoridade Não O Senhor Quer fazer diferente Cada um Tem o seu compromisso Com o Senhor E Ele fez isso E Ele fez isso Agora com a gente A gente tem Buscar em casa E desde quando Não era assim Era para ser assim Sempre Né? Mas Deus mostrou Para a igreja Que a igreja Está muito só Presa isso aqui Não é? Mas a igreja Sou eu É a senhora É ele É todo mundo É quem está assistindo aí É a igreja do Senhor E essa manutenção A gente tem um compromisso De fazer todo dia E eu sei também Quando eu Deixo a desejar Nessa área E eu me sinto Muito mal com isso Deus me mostra Está faltando Está faltando Repor o óleo Está faltando Desencher da palavra Porque o que vai Me manter Firme É eu estar Buscando o Senhor E não tem lugar Melhor do que Em casa Irmãos A gente pensa Eu tenho que Estar na igreja Para estar buscando A Deus Em casa É o melhor lugar Eu nunca vi Em um melhor lugar Do que o seu próprio quarto Para buscar a Deus Não encontrei até hoje Na minha vida Dentro do quarto Sozinha Ninguém Eu A palavra E Jesus É o melhor lugar Mas os irmãos E todos nós Precisamos descobrir isso E Nossa fé Não vai faltar Se a gente Sempre está Comendo com o nosso Senhor Mesmo em casa Nós não vamos Deixar de ter Comendo com nossos irmãos Também Porque se a gente Ter comunhão Com Deus A gente vai ter Com nossos irmãos E muitas vezes A gente está junto Grudado no outro E não tem comunhão Nenhuma É Tem amargura Então é Falsidade e mentira E Deus vai desmascarar Não é Então glória a Deus Por isso Porque Ele está mostrando Para nós Como é que Ele quer Não é ruim não É bênção E a gente precisa De realidade De visão Buscar o Senhor Para que Ele nos dê Essa realidade Que Deus nos dê Sempre Que a gente possa Manter fé Como você falou A gente precisa Ter a nossa comunhão Com Deus Independente Da reunião Da igreja Porque o culto É a consequência Da minha comunhão Em casa com Deus Da minha família Porque a igreja É a reunião De todos os crentes Mas que tem ali Na sua casa Momento de comunhão De oração De perseverança E hoje a gente tem Tanta facilidade Que a gente tem O aplicativo Tem o canal Da TV Na Rádio TV Menorá Tem a TV por assinatura Tem no Youtube Enfim A gente está cercado Por todos os lados Que a gente olha Tem ali A Editora Vento Sul Tem como a gente Ter a manutenção Desse crescimento Dessa busca Com o Senhor Mas eu agradeço A tua presença De vir aqui Compartilhar conosco Só ficou a dúvida Vai vir para o Sul Ou vão ir para a Bahia Deus sabe Mas eu acredito Que eu venho primeiro para cá E depois Deus envia a gente Para algum lugar Que Ele sabe Eu também não sei ainda Amém Amém Então que o Senhor Possa abençoar grandemente Vocês Nessa nova etapa Possa no tempo dele Realizar todas as coisas E que em nome de Jesus Tudo que Deus tem como propósito Se cumpra E Deus possa Abençoar grandemente E continuar Perseverando na palavra Amém Glória a Deus Que Deus abençoe a todos Os irmãos Que estão acompanhando E que nós possamos Manter a nossa manutenção Em casa Em mãos Glória a Deus Deus abençoe a todos E agradeço a oportunidade Então nós ficamos por aqui Que Deus te abençoe E ficou a dica aqui Vamos perseverar na palavra Na nossa casa Que o Senhor Ele vai sustentar Cada um de nós Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa com entrevistas Janela do Céu E resolveu E aí E aí E aí Obrigado.